Tô toda preparada e eu apliquei um pouquinho de corretivo aqui em toda a minha pálpebra e a gente vai aplicar agora um lápis branco abaixo da sobrancelha. Eu vou usar esse aqui que é o Light Up da Contemograma pra poder dar um destaque maior, sabe? Fazer esse realce aqui abaixo da sobrancelha. Então pode ser um lápis branco, um bege... Faz uma linhazinha assim abaixo da sobrancelha. E com o pincel de cedra sintética eu venho espalhando. Pode ser até com o dedo também, tá? A gente vai tirar pra espalhar normal. Ó, venho com o pincel. Espalho todo esse lápis aqui. Ele vai fazer uma base, na verdade, pra gente aplicar uma sombra opaca aqui por cima agora. Eu vou usar hoje essa paletinha aqui da Louis Anse, a Naked, que ela tem todos esses tons aqui de sombra, ó. Todas são opacas e com tons nudes mesmo, né? Bem, com essa sombra aqui, ó, que é um tom de sombra, assim, off-white, digamos, né? Com o pincel de pálpebra eu aplico essa sombra aqui em toda a extensão da sobrancelha aqui, ó, abaixo. Porque essa sombra vai ajudar na hora que a gente for aplicar a sombra marrom. Então eu desço com ela aqui até o início do côncavo. E quando a gente vier com o marrom aqui, ela vai encontrar com essa sombra clara e automaticamente vai fazer esse degradê aqui no marrom, tá? Dessa mesma paleta eu vou usar esse tom aqui de marrom, que nada mais é que um tom café com leite, ó, marrom bem clarinho. Com o pincelzinho de esfumar, a gente vai aplicar esse tom em todo o côncavo e começar a levar ele lá pra cima, ó, em direção à sombra clara que a gente aplicou. E aí esse tom que já é claro, ele vai ficando mais clarinho ainda, assim, que ele vai encontrando com o tom que a gente aplicou abaixo da sobrancelha. Agora pra esquentar um pouco mais o côncavo, eu vou aplicar uma sombra marrom, essa é a Sinabana Mary Kay. A gente vai aplicar ela bem no côncavo mesmo, bem no finalzinho do globo colar aqui, ó. Pra dar uma profundidade maior e esquentar um pouco esse cantinho. Então eu aplico desde o canto interno, ó, até o canto externo. O movimento de vai e volta e vou espalhando. Aí eu levo com a mão bem levinha lá pra cima pra mesclar mesmo, né, fazer o esfumado. Agora a gente vai pegar uma sombra preta opaca, eu vou usar essa aqui, minha queridinha, do Duda Molinos, que é super, olha gente, super preta, preta, preta e super opaca, maravilhosa essa sombra. A gente vai aplicar ela bem aqui nesse cantinho, ó, fazendo um Vzinho. Vem com ela até aqui no cantinho do côncavo. Repositando. E ó, no côncavo. Com a mão bem leve, tá, gente? Pra não ficar marcado. Volto com o tom de marrom mais escuro, assim na barra, no caso. E aplico aqui na borda e esfumo pra não ficar marcado. Agora eu vou usar um fixador de sombras, esse aqui é o da NYX, aquela pastinha branca. Caso você não tenha uma pastinha branca, eu uso um corretivo bem clarinho. Vou colocar ele aqui, ó, na pálpebra, até o côncavo, fazendo um cut crease. E venho até a metade do olho aqui, ó, até o encontro do preto. Eu vou usar essa paleta aqui maravilhosa, que é a Reveal Palette, que é aquela paleta réplica, essa é pra costar o Scent, que eles fazem de réplica das Naked, essa é da Naked Traits, na verdade. E eu vou usar esse tom aqui, que é o tom... não, esse. Que é um tom de vinho bem bonito, super opaco. Então se você não tiver essa paletinha, pega um tom de vinho aí bonito pra fazer esse efeito, tá? Céuzinho de pálpebra, eu vou aplicar essa sombra bem aqui no meio, ó. Aplico ela aqui no meio, faço um zigue-zague aqui por cima do preto. Ó, percebam que onde tem o fixador, ela fica bem pigmentada. Na mesma paleta, a gente vai ter uma sombra que ela é assim, ó, um tom rosadinho, é um nude bem rosadinho, tá? Super opaco também. A gente vai aplicar aqui em todo o início do olho, ó. E vou começar a fazer um efeito de transição aqui, ó. Eu começo a jogar essa sombra vinho aqui por cima da sombra clarinha. A palpa pro olho, é isso. Agora a gente vai fazer um delineado. Eu fiz um delineado mais grosso. Depois do delineado, máscara, cílios, eu vou aplicar bastante máscara, porque eu vou mostrar pra vocês um truquezinho legal. Eu acho que eu já demonstrei aqui em algum outro vídeo. Eu não vou aplicar o cílio em todo o olho, a gente vai aplicar só no cantoneirazinho aqui. Vou mostrar pra vocês. Na noite de carnaval, na noite, não é nas noites, porque geralmente são cinco dias de festa, né? A gente às vezes chega alguma hora que você tá com preguiça de colar o cílio todo, ou então não quer ficar todo dia colocando uns cílios, enfim. Então, o que que eu faço? Eu pego um cílio e corto ele ao meio. Aí eu uso como cantoneira, tá? Só tem que tomar cuidado que quando você cortar o meio, tem que separar, tá? O lado que vai ficar menorzinho pra cá e o maior aqui pra fora. Pra fazer esse efeito aqui, ó. Só essa pontinha, sabe? Pra dar uma alongada, assim, no olhar. Colinha de cílios, a da Macrylan, que eu amo. Ou de paixão, assim, não troca ela por nenhum outro. E eu gosto de usar a preta, porque já fica camuflado com o meu delineado. Então apliquei aqui, ó. O legal de fazer isso também, porque se você não tem muita habilidade em colar os cílios, é mais fácil, tá? Só esse cotoquinho aqui é mais fácil de você chegar aqui e colar, tá? É bem facinho, é só fechar o olho aqui, ó. E encaixar se a cola estiver no ponto certo, né? Deixar a cola secar bem e pronto. Já colei. Aqui pra parte de baixo dos olhos, eu vou vir com o lápis. Esse aqui é da Luiz Anso também. E a gente vai aplicar esse lápis aqui, ó. No cantinho interno. Aplica bastante mesmo. Pode deixar cair um pouquinho pra fora, assim, ó. Pra ficar mais grossinho. E vou aplicar aqui do lado de fora também, do mesmo jeito. Eu aplico na linha d'água e rende raiz do cílio. E vou deixar esse espaço do meio livre. A gente falta com aquele mesmo tom de sombra, o tom de vinho que a gente usou na pálpebra. E a gente vai aplicar aqui nesse espaço. Agora pra selar esse cantinho do preto, eu pego um pincelzinho menor e venho com sombra preta mesmo. E aplico aqui por cima, que é pra não borrar esse lápis. Pronto, ó. O make tá pronto. Se você quiser finalizar aqui, tudo bem. Mas eu fiz um detalhe aqui embaixo. Ó, eu apliquei um pouquinho de glitter aqui nesse detalhe que eu fiz aqui no meio. É um glitter que ele é um pouquinho roxo, com umas partículas rosadinhas. Só mesmo pra dar um brilho. Acho que ficou super legal. Então se você não tiver dessa cor também, pode ser um glitterzinho transparentezinho, sabe? Branquinho, que vai ficar bem legal. Esse aqui da RZ Makeup é o Perla. O número 21. Aí eu venho com a máscara de cílios e vou aplicar aqui nos cílios de baixo. Pra destacar. E o make finalizado, ó. Pro batom eu usei o da Ricoste, o Sweet, que é esse tom aqui de nude mais rosadinho. E os produtos todos que eu usei pra preparar a pele, eu vou deixá-los lá no blog, tá? É só clicar no link aqui abaixo, pra você conferir lá tudo que eu usei pra preparar essa pele. Beleza, então é isso pro vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado dessa proposta de make pro carnaval. É, eu vou fazer mais um ainda, tá? Pra gente, um make mais clean. Porque eu já fiz dois makes, assim, mais elaborados. Vou fazer um make também depois mais clean pra gente, tá? Duvidas é só lá no blog, vai de make.com, que eu estou sempre por lá. Eu vou deixar aqui abaixo também as minhas redes sociais, tá? Pra vocês verem lá, me seguirem, pra gente ficar mais pertinho no dia a dia. Um beijo, bye bye e até o próximo vídeo.